Na próxima terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro abre a sessão de debates da Assembleia-Geral da ONU. Ele viaja de Londres para Nova Iorque após participar do funeral da Rainha Elizabeth II. De acordo com o Itamaraty, o presidente deve mencionar no discurso a guerra na Ucrânia e a economia mundial pós-pandemia, além do papel do Brasil na garantia da segurança alimentar e na promoção do desenvolvimento sustentável. Nós vamos reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa em até 50% até 2030, tomando como base o ano de 2005 e chegar à chamada neutralidade climática em 2050. Nós nos comprometemos a reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia e chegar ao desmatamento zero em 2030. Nós faremos menção ao fato de o Brasil, e isso às vezes é pouco conhecido e pouco divulgado, que a nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo, das grandes economias pelo menos. 45% da nossa matriz energética é renovável, 80% da nossa matriz elétrica é renovável, e que nós estamos dispostos a aumentar a nossa oferta de energia renovável, não só no Brasil, mas para o mundo também. Nós temos dado, e imagino que isso possa ser reafirmado pelo presidente Bolsonaro, a necessidade de garantirmos a segurança alimentar no mundo, promovendo e intensificando o uso sustentável da terra e da produção agropecuária.